Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou tão feliz, mas é um domingo tão feliz, tão abençoado Eu estou aqui do lado do Marquinho, do Marcos Riton Nossa, tudo bom, meu amor? Nossa, que gostoso, que gostoso, que gostoso Nossa, tem um monte, mas muita gente querida nos escutando Fora os próprios ouvintes da Mônica, mas os meus amigos queridos Da outra rádio, da mesma casa, a Super Rádio Mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui Eu também estou muito feliz de estar te recebendo, Marquinho Já faz tempo que a gente estava programando de fazer o programa E acabou não dando certo, por um motivo ou outro Mas diz que tudo tem um momento certo Tudo tem um momento certo, e hoje é nosso momento Hoje foi o momento certo, né? Marquinho, conta pra gente como é que foi sua trajetória Pra chegar no, sabe, onde você chegou A sua trajetória é tão bonita Com tanta luta Com tanta... Não foi fácil, né, filho? E é fácil? Não é pra ninguém Não é fácil, né? Eu digo que só é fácil pra quem está no cemitério Sem dúvida, é E aí, os ossos, né? Porque a gente sabe também espiritualmente A gente tem muito costume de dizer assim Olha, a pessoa está em paz depois que desencarna E tu acha que é tudo maior paz Que não vai fazer mais nada Mero engano Não, mero engano, gente Depois tem muito mais trabalho, né? Fala um pouquinho da sua trajetória Eu comecei com essa arte esotérica Que eu gosto de chamar de arte Que eu acho que cabe muito bem Dentro do seminário Então, eu estava dentro do seminário Eu fui coroinha, isso tudo E eu comecei a ver umas coisas escritas Nas cartas do baralho comum Enquanto eu aprendi a jogar truco Isso dentro da igreja, pra você ver Uma coisa meio doida E depois disso Eu acabei pesquisando Indo atrás, né? Quer dizer, eu tinha 14 anos Eu tinha 14, agora eu tenho 39 Então, eu tenho alguns anos isso, né? Então, mas foi dentro da igreja Dentro do seminário Dentro desse contexto religioso católico E eu tenho uma formação até muito forte Por conta da minha avó materna Disso E claro, não é tudo que eu recordo Com muita exatidão Depois de quase 25 anos Marquinho, qual é o oráculo Que você mais gosta de usar? Você sabe que esses dias, essa semana Nessa ansiedade gostosa Que eu tive de vir te rever Você estar aqui Eu fiquei perguntando isso Porque eu imaginei que uma hora Você fosse me perguntar isso De alguma maneira E eu acabei me perguntando Eu confesso que hoje eu não sei mais Antigamente, o meu oráculo preferido Eram as cartas do baralho comum Depois, passaram-se uns anos Eu me acostumei muito com os búzios E eu gosto muito de jogar búzios Num contexto um pouco diferente Parecido com aquele que você Ensinou tantas pessoas Embora também feito no candomblé Ah, você é do centro também Somos iguais, né? Eu sou de Luguendé Também sou de Luguendé, né? Sou de Luguendé E tem o caboclo Pena verde Eu também Então, nós temos essas duas coisas assim Eu também Só que eu fui iniciado em Oxum primeiro O que não dá problema, né? Por ser Oxum Eu também fui iniciada na Oxum Porque já tinha o Luguendé na casa Eu fui iniciado na Oxum Porque tinha um excesso de contingente De Luguendé De Luguendé É, Luguendé E porque Oxóssi Que eu acho que tem muito biotipo Tem hora Oxóssiano, olha só Eu acho que Oxóssi Eu era rodante Eu sou médio de incorporação Mas não vinha De jeito nenhum Eu não rodava Eu não virava Eu não acontecia nada A minha feitura no santo Foram Se eu não me engano Como eu fiz com 18 anos Então isso eu já tenho 21 anos Eu devo ter Umas três ou quatro vezes na tentativa E não deu Aí quando fez Oxum Deu tudo certinho Entendeu? Eu gosto muito de jogar púzios Mas num contexto diferente Eu sou totalmente contra Inclusive na minha feitura Embora isso é arcaico demais Mas eu sou totalmente contra hoje Respeito Mas eu sou totalmente contra O sacrifício de animais Em qualquer tipo de rito Porque eu penso Que o animal Tem energia vivo O sangue E a energia do sangue É na vida E não ali Mas eu respeito cada um Acredito nisso tudo Minha feitura foi feita Um pouquinho diferente Não posso dizer que não houve Nenhum sacrifício Porque eu vou mentir Mas eu não compactuo com isso Hoje, inclusive Quando dou de comer os púzios Ou eu sigo uma receitinha De um livro dos orixás Que ela tem Ótimo Que foi o meu primeiro livro E eu levei esse livro Para que ela visse No dia que ela foi na rádio comigo Na super rádio Foi o primeiro Ou eu sigo aquela receita Ou eu uso de ervas Eu gosto muito de jogar púzios Mas assim Não com essa coisa de Tem que fazer bola Tem que fazer trabalho Tudo tem que fazer isso Não Como orientação Como previsão também Porque eu adoro Vocês sabem que eu gosto De fazer O meu jeito de fazer previsão É um pouco diferente Eu gosto do tarô E eu tenho um facinho Toda vez que eu faço Uma consulta Eu tenho um facinho Por lemão Pela quiromancia É Um pouco diferente Do que a gente lê nos livros Porque foi uma Eu tenho uma cigana Que fala comigo É Que fala Ela não atende Aqui ó Tô atendendo E ela fica do meu lado Não, não é isso Mas ela me orienta De falar De falar Eu chamo ela de antiguarda Que é uma cigana Que me protege E me protege Minha casa E acaba protegendo Minha família Marcelinho Isso tudo Sabe Meu irmão E ela Ela me ensinou Através de uma outra cigana Incorporada Não em mim De nome Consuelo E me ensinou A ler mão Há uns anos atrás Eu ainda era menor de idade E eu gosto muito de ler mão Sempre gostei De ler muito mão E hoje O seu dia a dia Não é tão agitado Como o seu Não, é fazer o atendimento Igual o seu Igual o seu Porque eu sei Que o povo adora Você ama De paixão Entendeu Eu vou me dar de presente De aniversário É Eu vou mandar o formulário Sabe vocês que veem No Facebook da Mônica Ela tem um formulário Eu lendo bonito Porque eu faço tudo E eu vejo tudo Porque é aquela coisa Eu sou tiete É minha diva esotérica Então é a coisa toda É tão bonitinho Quando é que foi Uma semana passada Eu retrasar Enfim, não me lembro Eu chamo você de A Bela das Belas A Bela das Belas Acho que você não gosta É um monte de vergonha Ah, por quê? Imagina Ele me chama de Bela das Belas Como é que você fala? A Bela das Belas A Cheirosa das Cheirosas Aquela semana Que eu entupi você De tanto Para todo mundo ver Que você ia estar Na super rádio Gente, deu uma audiência É, o pessoal gostou O Figueiredo Não sei se você recebeu muito bem Nossa, deu muita audiência E ele O Figueiredo É um amigo querido Eu peguei E chamei A Cheirosa das Cheirosas É não sei o que A preferida dos anjos Eu faço essa coisa toda assim Eu gosto Você sabe, né? A gente gosta E a Mônica não é inacessível Eu dei muita risada Porque assim Eu estou com Estou com lesão Nos dois braços Ainda tem mais 40 dias Ainda de medicação Está bem melhor já Passamos pelo menos O problema Que você vai falar agora, né? É, o assunto, né? Aí eu recebo muita mensagem em box E as pessoas querem saber O cristal A cor do cristal O salmo O anjo da guarda Se não está com magia Consulta Consulta Enfim São, sei lá Milhares Dá 8, dá 10, dá 15 São 20 em box Aí você responde Quando você volta à noite Tem mais 15 Tem mais 10 Tem mais 8 E assim é o dia a dia Eu dei risada Porque o Marcos falou assim Eu dou umas diretas É, e ele colocou Gente, não manda mensagem em box Eu não faço consulta por inbox Eu faço isso direto Liga para o meu telefone Não, porque assim Quanto você cobra no inbox? Ah, eu cobro tanto Quanto tempo de atendimento? É tanto Quais os dias? Por que que não vê o formulário Que tem tudo? Ela ainda tem o formulário Que é tudo muito prontinho Eu tenho o Marcelinho Que responde por isso Meu irmão, né? Então tipo Ainda tem o WhatsApp E ainda tem o telefone de escritório Que está muito bem explicadinho Tá, não, tá Marcelinho dá conta disso bem Mas eu fico pensando assim E você faz presencial também, Mã? Eu faço presencial E Skype também? Também Skype O Skype demorou Alguns anos Para que Eu tivesse permissão astral Você sabia? É, sério? Não Na verdade Eu acho que tem um ano Ou dois no máximo Né, Marcelinho? Os dois Que a cigana esmeralda permitiu Ela não deixava de jeito nenhum Aí o que eu fazia? Eu sou muito teimoso Como um pisciano Com ascendente em Capricórnio E a lua em aquário Eu tenho uma teimosia E o teste De fazer o teste assim De duvidar e testar O que aconteceu? Eu fiz os atendimentos Contrariando a vontade A minha orientação Não vontade Que eu não sou obrigado a nada E eles não me obrigam a nada As orientações que ela tinha passado E... Deu tudo errado Dava tudo errado, meninas A consulta no Skype Não estava dando certo? Não, não dava Caía, não voltava de jeito nenhum A pessoa pagava Não é região? Não, não Pagava A pessoa pagava Você precisa ver que interessante Pagava, estava tudo certo A pessoa não aparecia Sabe? Umas coisas assim E aí eu não conseguia ver Quando eu atendia E aí eu parei um pouquinho Disso assim Aí ela liberou Eles liberaram Aí tudo começa a ler Aí assim Eu faço como você agora O Skype Que é muito prático Nossa, como o Skype é bom Gente Não relutem a colocar Não, não É a mesma coisa As pessoas têm uma dúvida muito grande Ah, mas é energia isso tudo Mesma coisa Eu acho que é importante Para mim Para mim A importância maior Se dá o fato da voz Eu preciso do contato voz É Mesmo as vezes Quando eu não vejo a pessoa Mas voz eu Eu preciso Então para mim é ótimo Funciona do mesmo jeito Eu acho Eu ainda falo Olha, se você bebe Fuma Gosta de ficar deitado Tem preguiça Para você vai ser ótimo Porque olha Você pode fazer as coisas ali normal Eu só estou aqui Eu faço meu trabalho Você escuta ali E a gente vai orientando Mas o pessoal tem um pouco De preconceito em relação a isso Assim, da minha parte Eu não sinto Mas você só está atendendo Assim agora É, porque assim Como na hora do meu atendimento Eu estou com 5, 6 páginas Do mapa Então eu coloco tudo Tudo na minha frente Se eu fico no telefone Eu tenho que segurar o telefone No ombro e no pescoço E eu preciso ter tudo ali Para poder orientar a pessoa Então dá um resultado bom para mim Dá, dá E presencial me atrasa muito Então, eu ainda atendo presencial Porque Tem uma turminha que gosta É, e porque Eu vou ser bem mais direto Para vocês A minha cigana E meus outros ciganos Que trabalham comigo Eu não deixo, entendeu? Ela não deixa Não permitiu Mas eu sempre falo isso Todo final de ano Nesse dia eu falo Marcelinho Ai que vontade De não atender pessoalmente E claro Eu gosto das pessoas Que eu atendo Sem dúvida Amo as pessoas Mas Porque às vezes Cansa um pouco Sabe? Aquela coisa Demanda mais tempo Parece, sabe? E eu me canso menos Por telefone E Skype Mas não tem jeito Entendeu? Eu acabo atendendo Eles não me deixaram E você sabe Você já me conhece um pouquinho Eu gosto desse contato Meio público, né? De verdade Eu gosto do abraço Você vê, né? As ouvintes geralmente sobem Vão me ver Me pegam aqui Isso tudo assim E eu gosto Então eu acabo fazendo isso Mas é uma coisa meio 25 anos depois Você acaba cansando um pouquinho Dessa coisa mesmo Todo dia Toda hora Eu amo Você falou uma coisa interessante Eu fiquei sim Fazer consulta Uns 20 e poucos anos Me descansou bem Então eu ficava Só com a editora Talvez se eu tivesse Fazendo as consultas Pelas contas De quando você parou Foram 24 24 anos Você ficou 24 Aí eu voltei Estou adorando Mas eu tive um descanso De 20 e tantos anos Porque eu estava dando aula Fazia as palestras Você tem uma ideia? Ontem eu falei uma coisa Marcelinho para o Leão Eu fazia muitos sábados Que eu não sabia O que era um descanso Ontem foi o primeiro sábado Que eu descansei Por conta disso Eu não sabia mais O que era sábado Para você ter uma ideia Não reclamo Eu só agradeço Aqui é só uma conversa Que eu estou falando mesmo Isso tudo Mas é muito interessante Porque no final das contas Eu amo o que faço Faço porque gosto Entendeu? Eu sou muito direto Sincero Quem me conhece sabe disso Que eu sou meio direto Essa coisa toda assim Mas é tudo com muito coração Com muito carinho Assim mesmo Eu gosto Eu amo o que eu faço Entendeu? E basicamente Eu não fiz nada muito diferente Nessa vida Não é porque 14 anos 15, 14 anos Até agora Então eu sempre fiz isso Não tive um outro trabalho Mesmo com Eu tenho outras formações acadêmicas Mas mesmo assim Então E você pensou em escrever o livro? Você já tem livro publicado? Então Eu tenho Eu tenho dois prontos Na verdade Mas eu tive um probleminha Com a editora E eu acabei não passando O um Era sobre orações Marianas Você sabe Quando eu sou devoto Nossa Senhora É um amor É Eu tenho uma devoção Assim Pode parecer às vezes Bem forçada A minha Nossa Senhora do Sorriso Que você me deu Ah lindo Lindo Eu e o Marcelinho Correndo para pegar ela Lembra aquele dia? E Nossa Senhora do Sorriso E eu sou muito devoto Nossa Senhora Então eu fiz uma compilação De orações antigas Mas aquelas bem antigas Que as vós rezavam E que minha avó foi benzedeira e rezava Com histórias de Nossa Senhora Mas só as Nossa Senhora Mais cultuadas no Brasil Sabe? As cultuadas aqui Sabe? De norte a sul Eu falei no Facebook Eu falei no Facebook Que eu ia fazer atendimento Mas está tão bom O papo Vamos continuar Vamos continuar E tem um sobre O Baralho Cigano Que o Baralho Cigano É Eu gosto É Mas aí a editora Deu um pouquinho de problemas A coisa toda assim Eu falei Não, então eu posso esperar Não tenho pressa Não tenho nada disso Entendeu? O Baralho Cigano E o seu retorno para a mídia Quando é que você vai fazer? Logo É TV ou rádio? As duas coisas Eu confesso que a TV Eu estou deixando um pouquinho De lado por enquanto Eu estou atendendo normal Descansando um pouco disso Mas logo eu estou de volta Na rádio também De novo Eu volto para a rádio Bem rapidinho Daqui uns dias Eu já estou comunicando vocês Porque tem um monte De gente muito querida Que ouve rádio Mas na mesma rádio não? Outra rádio? É, outra rádio É Aí vai ser uma outra rádio E aí TV também você vai fazer? É Eu estou indo para uma outra TV Você já fez TV lá? Menos porque eu costumo fazer muito A região que eu tenho em Mogi Entendi Tem a Globo de lá Então eu faço lá E acabo dando uma prioridade Para eles Então hoje você faz a Você faz a TV Globo A TV Globo de lá De lá Nossa Não, mas é TV Diário Então aonde, Mônica? Você sabe que a gente não muda A gente muda Com tudo isso que você já fez E com todo esse conhecimento Você mudou no final das contas A gente acaba A mesma coisa A gente não muda Não tem jeito, né? Mesmo que a gente quisesse Então E lá na TV Globo Você faz o atendimento? Então, eu não faço atendimentos Eu faço Eu tenho uma Quando Assuntos mais específicos Né? Então É dia das bruxas É dia de Santo Antônio É dia de tal coisa Final de ano As simpatias Mais dias para isso Falo sobre leitura disso Então quer dizer Entendeu? Sexta-feira 13 Então quer dizer Tem assuntos pontuais Eu não faço Atendimento eu já faço mesmo Na rádio mesmo Hoje só Quando estou no programa de rádio Mesmo assim Assim Ao público Quando não é consulta particular É claro, né? Eu faço consulta De todo jeito Para todo mundo Que eu amo Na sua visão Marianista ou Mariana Não sei qual é o correto Falar Marianista ou Mariana 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 Parece que ontem Foi um dia Dia 21 de novembro Houve um tipo de um concílio Para se orar Em nome de Maria Para poder Organize-se aí Essas células Essas moléculas Essas energias Essas energias Principalmente por conta Depois desses últimos acontecimentos Para isso Como é que você vê tudo isso Sendo um espiritualista Eu vejo isso De uma forma muito Muito objetiva De duas maneiras A primeira O universo está sempre A nosso favor Os anjos Os Essa nossa proteção Que está sempre Com todos nós Não faz escolha Mas todo mundo tem Que eu acredito muito nisso Está sempre com a gente Mas eu acredito muito Em escolhas Né? Nós fazemos escolhas E todas as escolhas Nós vamos ter Um resultado Ou como Comumente a gente Costuma falar Né? Você planta Colhe Né? Esse tipo de problema Como houve em Paris Como há em outros países Você sabe que não é daqui Né? Isso já está vindo De tantas outras Né? Vem de outras vidas E vai vindo E esse ódio E esse rancor E esse Mata um Mata outro Acaba um Acaba com o outro E aí passa Morre Aí volta na outra E sabe? Parece um círculo vicioso De ódio Eu só acho que Que o universo astral Tem vibrado muito Para que isso termine Mas a gente nunca pode se esquecer Que a gente ora Pede Vibra Pode até fazer barganha Com Deus Promessa As coisas Que vocês quiserem Mas a gente nunca pode se esquecer Que a gente só Está colhendo Aquilo que plantou Na verdade A gente fez uma escolha E ela vai ter ali Um resultado Né? É muito triste Eu costumo dizer Que Deus não faz nada Pela gente Entendeu? Mas através da gente Né? Que ele Os anjos Os deuses Né? Para quem acredita em deuses Né? É Nossa senhora No caso do meu devoto É As entidades Né? Você pode chamar o nome Que você queira Os orixás Não Eles não vão fazer Pela gente Simplesmente chegar lá E falar A gente tem o arbítrio Tem a vida E eles tem muito Essa consciência De que nós Temos a responsabilidade Disso tudo Nas nossas mãos O tempo inteiro A gente pede Vibra A hora Mas a escolha De sair do sofrimento É a mesma Que você teve Quando você escolheu Para entrar, né? Ô Marcos Eu estou te ouvindo falar Você tem um poder Aí de comunicação Espetacular Meio choço Meio tudo Não, mas é meio choço Né? Não Eu acho que é meio choço Eu acho Não, no livro Orixás de Mônica Bonfiglio Entendeu o que eu tenho A página eu não vou lembrar agora Mas geralmente eu lembro Deixa eu te perguntar Ela fala disso Da comunicação Do dom de comunicação De Lugunha Daí eu choço É verdade Deixa eu te perguntar Ela relançou esse livro, tá gente? É Eu sei que não deixou ela falar Mas ela relançou esse livro, tá? Tá todo revisadinho Tudo bonitinho Entendeu? E eu comprei o meu novo É E eu fico aqui morrendo de vergonha Deixa eu te perguntar Você com toda essa Vergonha de um trabalho tão bom É mais razoável Pra mim é ótimo A entrevistada é você aqui Nossa, pra mim é ótimo Eu sigo aquilo quase Marquinhos E você não pensou em abrir um terreiro? Abrir um centro espiritualista? Isso já Eu já tive Já tive isso Mas acabou fechando Eu acabei fechando porque Por causa da demanda mesmo Da demanda E outra coisa Você acaba deixando muito de lado Sua vida Quando se dedica muito exclusivamente ao outro E o outro tem muito essa mania Do tipo assim De criar a bengala A dependência A dependência emocional Física e espiritual Quando você tá muito lidando com isso Então eu não tenho uma boa cabeça Pra esse tipo de coisa Porque eu já falo assim Olha, a responsabilidade é sua Você tem que abrir E as minhas entidades Elas nunca foram muito passionais Nesse sentido A mente delas também Sempre me assigna Principalmente sempre muito Botar assim Não é trabalho Não é magia Não é vela Não é isso Nada disso que resolve Você vai lá Toma coragem Você vai lá Seja sincero Você vai lá Procura Sabe? Muda a postura Pra que toda a sua vida mude E você sabe que o pessoal não gosta Muito disso, né? Que é coisa bem pronta Então, eu até vou aproveitar De perguntar Qual que é a queixa Ou qual que é o maior problema Das pessoas que te procuram, Marcos? Hoje não é mais amor Como antigamente, lembra? Tudo era muito relativo Amor A mulher só ia Procurar um tarólogo Um cartomante Um esotérico Geralmente muito por amor Relacionamento Hoje não é Hoje eu acho que financeiramente O último caso Sempre é a saúde Pelo menos comigo Eles nunca querem saber Mas eu falo Entendeu? Direto e reto Mas eu falo E hoje também atendo Bem menos mulher Comigo Bem mais homem É gozado que o número de homens Se tenha aumentado Pra mim também Muito Eu tenho mais clientes Clientes não Consulentes homens Que mulheres Consulentes Que viram amigos Essa é a parte mais gostosa Nossa, gente Como é bom Você não joga É rapidinho isso Rapidinho Você não joga baralho cigano? Não Sempre foi o tal Até o André Mantovani Falou Você não joga baralho cigano? Eu falei não Nossa Podia vovô Até na escolinha Quando eu tinha escola Dava-se o curso Não era Eu sei disso É que tinha isso Quando você tinha A oficina cultural esotérica Mônica Bonfil É verdade Você vê que eu sei tudo Eu sei tudo Eu pesquiso tudo Eu sei tudo dela Aí assim Tudo no bom sentido Gente Por favor Eu achava que você Jogasse também O baralho do tarot Dos anos que você me deu Eu já estou para comprar outro Já usei tanto Ô Marquinho Fala aí do teu grande amor Do Leão Nossa, o amor Ele deve estar ouvindo isso Olha Uma outra vez que eu voltar Ele vem junto Ótimo Eu acho que ele queria ter vindo Eu estava dirigindo Estava vindo para cá E eu estava pensando no Leão Falei Meu Deus Como esse homem é importante Na televisão brasileira Que peso que ele tem E como trabalha Como trabalha É um grande trabalhador Como trabalha Eu me lembro Há tantos anos A gente teve oportunidade De trabalhar na mesma casa Sim Ele fala muito do seu pai Do seu irmão É verdade Ele sempre fala disso Verdade Eu achei Sabe o trabalho do Leão É muito bom E tem uma memória E agora Fazendo o teatro É o teatro Está lá no Teatro Paiol No Paiol A peça Mambempe 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 Já termina domingo que vem Já é uma temporada curta Mas ele volta No que vem Essa coisa toda Ele mandou um beijo Aliás ele mandou um beijo Na minha frente Marcelinha Ele mandou um beijo Muito grande Para você E para todos os ouvintes E ele queria ter vindo Mas como ele tem teatro Uma próxima vez ele vem Porque ele quer vir Ele quer vir também Daí eu trago Aí eu atendo Também um dia Essa coisa toda assim Vou arrastar ela Para alguma coisa Você sabe Ela é uma diva Imagina diva É minha diva esotérica Entendo essa coisa toda Mas ele mandou um beijão Eu não esqueci disso O amor deve estar Se preparando Que ele está lá se montando É um personagem feminino Então ele tem que pintar Isso, aquilo Entendeu E uma peça de época Então ele está lá Se montando para o teatro Mas ele deixou um beijão Bem carinhoso Muito carinhoso Nós que adoramos ele Demais Mandando um beijo imenso Para ele Uma próxima ele vem Para ele dar um beijinho Que ele gosta demais Ele ama Eu acho que Uma das maiores paixões dele É o rádio Porque se eu não me engano Ele começou no rádio Entendeu Então é uma das maiores paixões dele E já vai bater quase um ano Que você está namorando com ele Não é? É Marcelinho sabe a data exata? 5 de março Olha lá Você vê como ele sabe Mas é 5 de março Quem me contou Que eu estava namorando Era uma brusqueta Um beijo mama Mas assim Eu não sabia Ela chegou para mim Parabéns E eu olhei Pelo namoro com o Leão Loba Eu falei O que? Como assim? Não estou sabendo de nada Aquela coisa toda assim Mas foi bem assim mesmo Foi desse jeito Aí chegou uma queridíssima Adriana Ribeiro da Adriana Rapaziada O grupo E falou assim Cuida bem do meu amigo Trata bem do meu amigo Olha não faz mal para o meu amigo Eu olhava aquilo E você ainda não entendendo nada ainda Eu não sabia ainda A gente não tinha nem conversado ainda Mas foi assim Entendeu Mas ele é um Agora que é vovô Da Laurinha linda E ele é Como o tempo passa Eu lembro dele Ele com ela Com a Bia Você fala gente E a Laurinha está ficando A cara dele Cuspida escada Você gosta toda assim Mas olha Uma próxima vez eu volto E trago ele Trago ele Porque ele vai gostar bastante Mas foi gostoso O tempo passa rápido É A gente está acabando É Por isso que eu falei No outro dia você joga o Tarot Eu queria conhecer a tua história Eu trago o Tarot Eu vou trazer um monte de oráculo Tudo junto Vamos fazer uma festa Marquinho Deixa um recado Deixa uma mensagem Eu quero deixar uma mensagem Para vocês rapidinho assim Primeiro eu quero mandar um beijo Um beijo Para todos que estão nos escutando Para os meus amigos Que me acompanham muito no Facebook Mas são meus amigos Não dá para falar o nome de todo mundo Mas eu quero mandar um beijo para vocês Existe um grupo de pessoas Chamadas Nanazetes Já ouviu falar? Já Já E a gente estava junto Eu faço parte desse grupo Que acompanha os radialistas E eu quero mandar um beijo muito grande As Nanazetes Minhas queridas Nanazetes Do meu coração O Marcos tem fã-clube É Não é como o dela O dela é poderoso São 60 mil pessoas Ela é diva Minha diva esotérica Como eu falava E eu falava isso no Orkut ainda E minha diva esotérica Agora Eles Eu quero mandar um beijo Para o fã-clube sim E a pessoa que cuida disso Que é a Ed Silva Ed Del Silva Que é um encanto de pessoa E ela publica as coisas Ela republica até as coisas da sua Da editora Você sabia? Ela vai Ela faz A Ed é um amor Então para vocês todos Que estão nos escutando Eu quero deixar vocês No coração imaculado de Maria Que ela Mãe da Divina Graça Senhora Medianeira De todo o bem E de toda a paz Abençoe sua casa Abençoe a sua família Ligue e conceda Muita paz Muita saúde E que acalme seu coração Diante de todo o aprendizado Ao invés de falar dificuldade De vez em quando eu falo O termo aprendizado E foi muito gostoso estar aqui Muito bom estar com você É, foi muito gostoso Eu estava com saudade Foi muito gostoso A honra, o prazer, a alegria E a bênção são minhas Amém Eu peço a Maria Santíssima Que cubra você de paz De bênçãos Amém De muitas bênçãos a você E a todos que estão aí Do outro lado, viu? É isso É que delícia, né? Eu acho que passou tão rápido Meu Deus Então eu vou aqui me despedindo Desejando o mesmo Que o Marquinho desejou para vocês Que vocês tenham um domingo abençoado Aí na proteção Da nossa linda e amada Virgem Maria Santíssima Senhora Sempre, né? Santíssima Senhora Concedendo alegrias, felicidade Saúde, bem-estar Segunda-feira aí A gente tem uma maratona aí De pessoas procurando emprego Trabalho Bastante, é E que venham todos aí É uma boa semana É uma boa semana Semana é aniversário do meu irmão Graças a Deus É, Marcelinho faz aniversário Quarta-feira Parabéns ao Marcelinho E curado Graças a Deus Graças a Deus Então eu me despeço por aqui Um beijo a todos Domingo que vem Tem mais um programa Mônica Bonfilho Muito obrigada Namastê Até a próxima Você Acaba de ouvir Na Mundial A Mônica Bonfilho A Mônica Bonfilho E aí A Mônica Bonfilho